Um ano e seis meses após ter matado, espancado e estuprado Daniele de Oliveira Silva em Pedra Branca, no Sertão Central, Zé do Valério está preso, mas ainda não foi julgado. Enquanto isso, a família continua sofrendo pela perda dessa jovem e pede justiça para o caso. 24 de abril de 2019. O Ceará e o país se chocavam com a brutalidade da morte de Daniele de Oliveira Silva, de 20 anos. O acusado do crime é Zé do Valério, que confessou ter estuprado, espancado e assassinado a jovem por asfixia. Zé do Valério ficou quase três meses foragido e foi capturado por equipes da polícia do Piauí, em Buriti dos Montes, próximo à divisa com o Ceará. Uma área de mata, de difícil acesso. Mais de um ano após a captura, Zé do Valério segue à disposição da justiça. Mas José Pereira da Costa sequer pisou em um tribunal. A família de Daniele pede justiça. Estou pedindo às autoridades para fazer justiça. O Zé do Valério tirou a vida da minha filha e até hoje ele não foi julgado. A justiça cearense explicou por meio de nota que o processo está finalizado e o julgamento ocorrerá numa das próximas sessões sem data prevista. Acrescentou ainda que o caso tramita em segredo de justiça e, por isso, não pode dar mais detalhes. Dona Joelma espera o dia de ter a paz da família de volta. Eu venho aqui, em meio desse vídeo, falar para as autoridades que julguem ele, porque nós estamos ainda com o coração aflito. Quem vem encerrar esse caso? Eu, como mãe, eu não desejo que ninguém venha a passar essa dor.